Oi, eu sou o Renato Calef, chefe do Le Manjou Organic aqui na Vila Nova Conceição. Meu restaurante é especializado em comida orgânica e funcional. Essa receita, por exemplo, é uma fundi de macadâmia. Na verdade, é muito mais que uma fundi, é um prato super funcional e super saudável, porque ele é feito de macadâmia, tem tapioca, tem azeite, tem alecrim, tem ervas, tem a biomassa de banana verde. Eu vou preparar aqui, eu vou colocar a macadâmia, que já foi hidratada durante umas 6 horas. Pode fazer num liquidificador em casa. Eu vou bater, então, uma macadâmia com água filtrada. Vou bater bastante, pra virar uma pasta. Agora que eu fiz uma pasta, olha só. Então agora eu vou adicionar vinho branco, polvilho azedo, que ele que vai dar uma elasticidade, uma textura de queijo. Azeite, podem colocar raminhos de alecrim. Vou colocar uma pitada de cúrcuma, uma pitada de sal. E eu vou utilizar o sal que eu preparo aqui no restaurante, que é simplesmente sal grosso, batido no liquidificador, com grãos de cuminho e pimenta. Vou colocar uma pitada de ervas. Vou adicionar agora a famosa biomassa de banana verde. Ela vai ajudar a espessar com propriedades funcionais. Vamos lá? Esqueci de avisar. Você pode ou não adicionar uma pitada de alho, que vai dar um saborzinho interessante nessa receita. Vou bater mais um pouco. Vou dar uma olhada agora no nosso creme. Ele tá bem denso. Então o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um pouco de água. E vou adicionar o que dá um sabor interessantíssimo. Um pouco de cachaça orgânica. Prontinho. Ela saiu quentinha. Você faz no liquidificador, leva tudo pra uma panela e deixa apurar nessa panela. Não tem problema. É que aqui facilita porque tem temperatura com velocidade. Então olha só, pessoal. Olha que receita simples, prática, extremamente saborosa e saudável. Acaba sendo uma receita light, porque a biomassa melhora na cara glicêmica. Enfim, convido a todos pra fazerem em casa e bom apetite. E aí E aí E aí E aí E aí E aí